Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o José GDC, bora pra mais uma mágica rápida aqui pra vocês, tá? Hoje nessa mágica eu vou mostrar pra vocês como é possível transformar a água em vinho, tá? Bom, antes de eu começar a mágica, eu vou apresentar aqui pra vocês, ó, eu tô aqui com um copo de água, tá? Pra vocês não ficarem duvidando aqui, ó, é água mesmo, ó, vou até tomar aqui, ó, água, tá? Depois a gente tem aqui uma taça, tá? Olha só, uma taça, tá bom? Bom, mas, será que é possível a gente transformar a água em vinho? Vamos ver, tá? Então eu venho aqui com uma taça, um copo de água, vou despejando aqui, ó, e olha só, olha só, despejando, e temos aqui o nosso vinho. Olha só, eu tô aqui com um baralho de truco, né, que o pessoal chama aí baralho, né, baralho de truco. Olha só, eu vou fazer uma mágica bem simples com vocês, tá? Reparem que as cartas do baralho são totalmente diferentes, tá vendo? Tudo que eu vou fazer é escolher uma carta pra vocês, tá? Então vamos supor que você escolha esta carta aqui, eu não vou olhar, tá? Só você vai ver, memoriza essa carta pra gente, por favor, vamos dar ela, tá bom? Memorizou, eu vou botar ela agora no meio aqui do baralho, ó, tá? Vendo lá pro meio do baralho, tá bom? Sua carta agora tá dentro do baralho, certo? Bom, tudo que eu vou fazer é fazer o seguinte, tá? Vamos supor aqui que eu não sei que carta vocês viram, tá? Não faço ideia da carta que vocês viram, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Olha só, eu vou fazer um negócio, tá? Eu vou botar esse baralho assim, ó, tá? Aqui no vidro, dessa forma aqui, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar o baralho aos poucos e sobra apenas uma carta no vidro, tá? Estranho, né? Essa carta que vocês viram aí no vidro. Será que não é essa carta que vocês viram? Mas eu posso fazer melhor, tá? Vou fazer o seguinte, tá? É um 10 de ouros. Será que é essa carta aqui, ó? Olha só, 10 de ouros. Mais estranho, ela tava lá no vidro agora de pouco, né? Mas sabe o que é mais estranho ainda? É isso aqui, ó. Agora o baralho virou só a sua carta. Olha só que estranho. Todas as cartas que você viu diferentes agora se transformam só no que você memorizou. Olha só, pra essa mágica eu tô aqui com uma corda pequenininha e uma corda grande, tá vendo? Vou fazer o seguinte, a gente vai juntar aqui, ó, assim, dessa forma, tá? E vocês percebem que tem uma corda pequena e uma corda grande, tá? Vou fazer o seguinte, a gente passa a corda assim, ó, pra ela ficar dessa forma, dobrada assim, tá? Agora a gente passa a outra também, assim, dessa forma, tá? Aqui, olha só, tá? E aí, de repente, eu faço esse momento aqui, ó, e aí, de repente, olha só, as formas começam a ficar, olha, do mesmo tamanho. Olha aqui, olha, olha aqui, que estranho, do mesmo tamanho. Agora tá do mesmo tamanho, olha, e eu faço assim, tá? Dou uma sopa e elas voltam a ficar com tamanhos diferentes. Pra essa mágica de hoje eu tô aqui com um dado, tá? Com um, ó, podem ver aqui que é um dado simples, tá? E um potinho, tá? Potinho com tampa. Bom, pra essa mágica eu vou tentar fazer o seguinte, tá? Eu vou virar o dado assim na minha mão, eu não quero ver que número que vai cair quando eu parar de virar o dado. Ó, por exemplo, aqui, tá? Eu não sei que número que é, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou girar mais esse dado ainda no meu dedo, eu não quero ver, tá? E vou colocar aqui no potinho, tá? Coloquei, tá? Só vocês vão ver o número que caiu, tá? Eu não quero ver aqui o número que caiu nesse dado, tá? Tá bom? Só vocês estão vendo aí, tá? Olha só. Memorizem esse número que caiu, por favor. Tá bom? Memorizem aí. Pronto, agora eu vou fechar o potinho assim, ó, tá? Fecho o potinho. Dessa forma, tá? E agora é o seguinte, tá? Potinho fechado, tá? Não tem como eu ver nem aqui atrás e nem aqui na frente, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro pote, colocar esse potinho aqui dentro, fechar esse pote. Agora a gente tem dois potinhos, esse e um outro fechado com o dado. Eu não faço ideia de que número que caiu, mas eu vou tentar adivinhar qual é esse número que vai cair, tá? Que eu coloquei lá sempre. Bom, deixa eu pensar. Sim, foi sim. Deixa eu ver. Eu abri aqui. A gente abre. Tem um outro potinho com o dado lá. Vamos dar uma preferida. Vou fazer assim, ó. Eu abro ele aos poucos. Olha só. Foi esse número aqui? Esse? Ó, galera, tô aqui com um anel, tá? Um anel simples, comum, tá? Como vocês podem ver. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar esse anel aqui no meu dedo, ó, tá? Olha só, o anel tá lá no dedo, tá? Ó, se eu fizer assim, pra trás não sai. Se eu fizer pra frente não sai. Eu vou dar um instalo assim, fazer assim, ó. Ué, saiu. Como é que pode? Saiu do dedo. Não nada. Deixa eu fazer de novo. Vou colocar assim. Pra trás não sai, pra frente também não sai. Opa, saiu de novo. Olha só, um canivete. Tá? Tem tudo, tem tudo. Eu vou fazer uma marcha aqui pra vocês, tá? Olha só. Vou pegar esse canivete aqui e passar aqui no meu dedo. Ai, caramba. Nossa, aí. Cara, tá dando pra caramba, velho. Vocês vão saber a porra que eu vou sentir aqui, cara. Nossa, o que foi isso? Olha aqui. Fingou. Lá, ó. Deixa eu fazer assim. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.